Para vocês sobre imaturidade em relacionamento. Tem gente que acha que tem que trair, meter a gai no cara sem dó. Tem gente assim. Ô gente, nós homens modernos, né, temos que viver sobre isso aí. Você chega numa boate, aquela mulher linda tá lá. Só que tem mulher que é inteligente. Tem mulher que chega assim, ó, eu só quero só uma transa só, não quero compromisso e tal. Vamos rolando, tem mulher que é inteligente. Agora tem aquela mulher que chega e fala assim, tem aquele homem também, não tô generalizando não. Aquela mulher que chega pro cara e fala assim, ah, tem 12 anos que eu não transo e eu quero um cara sério. O cara acredita, mas na outra semana, antes ela já tá, gente. Pra namorar, pra querar, não precisa contar tanta mentira assim não, gente. Se a gente quer só uma transa, uma coisa assim, chega pra pessoa, ó, só quer namorar uma paquera só e tal. Eu não quero nada certo. É melhor do que, pra que, hipnotiza a pessoa, né, a pessoa fica acreditando, né. Porque esse negócio de relacionamento, às vezes, não é nem que a pessoa é bonita, nem nada. Às vezes que a pessoa, é, talvez você goste da pessoa fora do seu, tipo, do seu sonho de mulher. Talvez não é aquela mulher muito bonita e a mulher também, né. Chega o cara, ah, eu, eu, o cara talvez tenha uma vida boa, né. Fala, a mulher mais, tá sem dinheiro, tá, ah, eu, eu quero casar, eu sou um cara sério. E não é aquilo, gente. Vamos aprender, sim.